Passamos um tempo no lojão Beira Rio Magazine acompanhando o movimento de clientes e a expectativa de vendas para o Natal. E a Rileuza, gerente da loja, conversou conosco sobre isso. A gente está aqui hoje e está acompanhando a expectativa de vendas para o Natal. E você, enquanto gerente, o que você tem a nos dizer sobre isso, sobre o movimento do Natal aqui no lojão hoje? Certo. Gente, olha, eu sempre falo que nós somos brasileiros e não desistimos jamais. Então, enquanto nós estivermos em saúde, estivermos presentes diariamente com os nossos clientes, nós temos que pensar positivo. O Natal é um tempo que a gente não deixa de comprar uma roupa nova, reunir com a família. Então, o lojão Beira Rio proporciona esse clima de compras e a gente sempre pensa positivo diariamente. E Rileuza, a gente está vendo bastante movimento. Como é que está as ofertas, assim, do lojão para o cliente? Porque se tem movimento é porque o preço está bom. É verdade, amiga. Não. Na verdade, o lojão Beira Rio, ele tem uma característica bem interessante. Ele consegue atingir todos os níveis públicos. Porque o público que quer uma blusa mais barata, de 20, 25 reais, ele vai encontrar no lojão Beira Rio. Assim como uma blusa com mais modelos, mais exóticos, mais diferenciados. Então, Rileuza, bora convidar a população para vir apreciar as ofertas e levar, né? Confecções, sapatos, cama, mesa e banho para a sua casa para passar, virar o ano com tudo novo. Certo. Quero convidar, sim, você que está em casa, que ainda não veio no lojão Beira Rio, venha fazer suas compras. Aqui você garante o modelo ideal, aquele que faz o seu look. E também quero convidar, amiga, para um sorteio que nós estamos tendo no Instagram, tá? Um sorteio que lá nós temos um post. Você vai seguir todas as regras e dá uma curtida lá no Instagram do lojão Beira. É arroba lojão Beira. Nós estamos sorteando um fogão e uma bicicleta. E em janeiro, dia 3 de janeiro, nós faremos esse sorteio ao vivo. Então, vem para o lojão Beira Rio, vem curtir esse clima de Natal que o lojão Beira Rio tem para você. Vem escolher seu look. Que fique à vontade, garantindo sempre os preços baixos, o melhor atendimento e o clima natalino que todo mundo gosta. Mas, gente, eu fiquei curiosa em saber quem é que faz a transição, a edição desses vídeos que são super bem feitos, que estão postados no Instagram do lojão Beira Rio. Quem é, Rileuza? Somos nós mesmos, Nisandra. Isso mesmo. Somos nós mesmos que editamos, filmamos. Os colaboradores, os clientes são os próprios atores e modelos da nossa loja. E fica ótimo. Nisandra, que tal você participar de um Reels conosco hoje, hein? Eu topo. Bora lá? Então, você que ainda não comprou a sua roupa para passar o seu Natal com sua família, passa aqui no lojão Beira Rio, que está cheio de novidades, de ofertas e você não vai se arrepender. Vem!